Ele era tão lindinho, ele continua muito lindo. E ele até namora com a menina na vida real, enfim, mas são outras fofocas. Estamos começando mais um Pipoca & Chill, e hoje eu vou ranquear as cinco melhores séries de high school. Vem comigo! Eu amo filme de high school e eu amo série de high school. E eu tentei pegar umas séries aqui que não sejam tão, assim, adolescentes, que não sejam pra gente tão novinha que dê pra todo mundo assistir. E no número cinco, a gente tem Riverdale. É uma série que é uma sensação entre os jovens e os jovens, e também os adultos, porque ela é uma série que tem um mistério ali. A história começa com a morte de um adolescente, e ela é, na verdade, baseada num quadrinho que chama Archie Comics. E aí, o Archie, que é o personagem principal dos quadrinhos também, obviamente, tá na série e a gente vai acompanhar ele e os amigos dele em volta desse mistério, dessa morte, enfim. Eu sou apaixonada pelo elenco, eu acho eles maravilhosos. Eu amo em especial o Jughead, que é um personagem que é interpretado pelo Cole Sprouse, que vocês podem lembrar dele do Zack & Cody. Ele era tão lindinho, ele continua muito lindo. E ele até namora com a mina na vida real, enfim, mas são outras fofocas. Mas é uma série muito bacana por isso, porque ela é uma série adolescente, os jovens, mas como ela tem essa coisa do mistério e tal, ela acaba atingindo outros públicos. Então, no final do episódio, tem um gancho, é uma série que te pega muito, tipo, você fica querendo saber. Justamente porque tem essa coisa do mistério, do assassinato, e tem umas coisas meio bizarras que vão acontecendo e tal. Os personagens vão mudando muito, assim, também. Eles vão se descobrindo, vão amadurecendo e tal. Então, é muito legal essa série. Vale a pena. Se você tem um pouco de preconceito com séries adolescentes, não tenha. Assista Riverdale, que ela é muito bacana e você vai gostar. Então, agora no número 4, a gente tem uma série que marcou muito a minha vida, que é Skins. Skins é uma série britânica e ela se passa em Bristol, que é uma cidade que fica no sudoeste da Inglaterra. E aí, a gente acompanha a vida de alguns jovens ali, de um grupo de amigos. E o muito legal dessa série, um, é que ela não é passada nos Estados Unidos, então, tipo, você tem uma outra ideia de high school, né, porque essa coisa de high school a gente pensa muito na forma americana. E ela é uma série mais realista, assim, no sentido de que mostra dramas mais reais. Então, você tem uma personagem que ela é anoréxica, e aí aparece ela indo pra clínica, e aparece todo o drama dela com a família por causa disso e tal. Tem muita droga envolvida, então, tipo, mostra de um jeito mais real a relação do jovem com droga, com festa, com essa coisa do corpo mudando, de ele amadurecendo e tal. Mas, ao mesmo tempo, ela também é muito divertida, então, os personagens são muito engraçados. Da primeira pra segunda temporada, o elenco muda, o que é muito legal também, porque dá uma renovada, aí você tem outras histórias. Mas é uma série que, pra mim, marcou demais, 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 demais a minha vida quando eu era jovens. É uma série muito legal também, tanto pra quem tá nessa idade quanto quem é mais adulto. Vale super a pena assistir, eu super recomendo Skins, ela já acabou faz um tempinho, o que é legal, porque aí você tem todas as temporadas pra maratonar. Então, vai atrás de Skins, que você também não vai se arrepender. E agora, no número 3, a gente vai de Friday Night Lights, que é uma série que, na verdade, ela existiu por causa de um filme, e ele foi de tanto sucesso que eles decidiram transformar em série, com parte do elenco do filme, mas a série acabou virando um mega, mega sucesso, e acabou faz pouco tempo e tal. É uma série que se passa num high school, mas o foco dela é o time de futebol americano. Inclusive, essa série foi a série que fez eu finalmente entender o futebol americano, e hoje em dia sou super fã, e adoro NFL por causa dessa série. Porque mostra essa relação que eles têm, né, nos Estados Unidos, com o futebol americano, que é uma coisa que começa na escola, e depois muitos ganham bolsa e vão pra faculdade por causa disso, e depois se tornam jogadores profissionais e tal. E a série mostra todo esse preparo desses meninos, desse sonho que eles têm de entrar numa faculdade por causa do futebol e tal, e todo o drama familiar deles e tal. Então, a gente acompanha o técnico e a esposa dele, que é um técnico novo, que chega na cidade pra cuidar desse time. E logo no primeiro episódio, a estrela do time sofre um acidente durante um jogo, e ele fica tetraplégico. E aí, esse novo técnico tem que, enfim, lidar com isso, e lidar com o legado do time, que é a cidade inteira, é uma cidade pequenininha, e a cidade inteira vive por causa desse time e tal. E a gente vai acompanhando isso, e a gente também acompanha a história do menino, que era um atleta super promissor e tal, já tava com tudo pronto, já tinha sido aceito em faculdade, blá, blá, blá. E ele fica tetraplégico e a vida dele muda da noite pro dia. Então é muito legal, é uma série bem de drama, não é uma série tão adolescente assim, por mais que os personagens sejam adolescentes, mas é uma série que ganhou super muitos prêmios, enfim. Vale mega a pena assistir. Também é uma série que já acabou, então você já pode uma neta nela inteira. Vale mega a pena. Se você não gosta tanto de dramas adolescentes, ou sovens, e gosta de drama, vai atrás que Friday Night Lights não vai te decepcionar. E no número 2, tem uma série que tá quentinha, acabou de acabar a primeira temporada, que tá fazendo muito sucesso, que é Euphoria. Que é uma série da HBO, que estreou esse ano, acabou de acabar a primeira temporada. E assim como Skins, também é uma série que tem um approach mais real à vida dos adolescentes. Então a gente acompanha a história da Ru, que é uma menina que tem um problema com drogas, ela acaba de voltar da clínica de reabilitação, e ela volta pra escola e ela tem que se adaptar ali naquele mundo de novo, no mundo real, digamos assim. E é uma série que fala muito, de uma forma muito real, da relação dos adolescentes com drogas, com o corpo, com o sexo, enfim. Ela foi até muito criticada nos Estados Unidos por causa disso. E outra curiosidade interessante também dessa série é que muitos dos atores que fazem a série não são atores. Então a equipe de produção ficou andando por Nova York, procurando jovens, e eles paravam uma pessoa assim e falavam assim, Ah, você quer fazer o teste pra uma série? E assim eles iam. Então muitos dos personagens principais não eram atores até então, e eles são incríveis, e também dá uma coisa de mais realidade assim, por causa disso. Já foi confirmada a segunda temporada, tem muitas tendências saindo daí também, então se não vai ouvir muito falar de euforia, então corre logo atrás pra você não ficar boiando. E no número 1 tem uma série que é pouco conhecida no Brasil, mas que pra mim é uma das melhores séries, se não a melhor série de high school já feita na história, Freaks and Geeks. Só teve uma temporada, e na verdade ela acabou ficando famosa por isso, porque ela é aclamadíssima pela crítica, e ela fez muito sucesso depois que ela já tinha terminado, e até hoje as pessoas não entendem porque ela não foi renovada pra uma segunda temporada. O Jade Apatow, que é um diretor muito famoso, ele acabou ficando muito famoso depois da série, né, nessa época ele não era tão famoso assim. E essa série também lançou a carreira de vários atores que depois ficaram gigantes, como é o caso do Seth Rogen, que também trabalhou muito com o Jade Apatow depois em vários filmes, do Jason Segel, que fez How I Met Your Mother, e do James Frankel. Eles todos começaram em Freaks and Geeks. Assim, esse foi o primeiro grande papel da carreira deles. E a série acompanha esses adolescentes no começo dos anos 80, também numa cidade pequena, como o nome já fala, eles são Freaks and Geeks. Então eles são pessoas que não são os populares da escola, eles meio que não se encaixam muito ali. Ela é uma série um pouco mais dramática assim, mas ela é muito engraçada. O personagem do Seth Rogen é demais, é muito, 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 muito bom. E ela foi a primeira, na verdade, a ter essa coisa de pegar um lado mais de drama pra esse universo adolescente. Ela lembra um pouco também Anos Incríveis, que é outra série que eu também amo. Poderia ter colocado aqui, menção à Rosa Anos Incríveis. Só que as pessoas são maiores, então acaba sendo mais interessante por causa disso. Como eu falei, só tem uma temporada, mas tá aí pra todo mundo assistir. Vale a pena, se acaba rapidinho. Assista a Freaks and Geeks, que é um tesourinho escondido. E eu tenho certeza que você vai gostar. E a pipoca de hoje, com essa temática de escola, é uma pipoca de creme de avelã. Olha que coisa maravilhosa pra você comer no lanche da tarde, depois da escola. Hum, eu tenho que terminar de comer. Como sempre, se você quiser saber como a gente fez, aqui embaixo tem a receita. E é isso essa semana. Espero que vocês tenham gostado de mais essa lista. Falem o que vocês acham que faltou nessa lista. O que vocês queriam ter visto, se vocês já viram alguma dessas séries. Até o próximo sábado. Um beijo. Tchau. Tchau.